Música Senhoras e senhores, boa noite. Para apresentar a 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, Anitta Pachiques e Flávio Prado. Música Olá, muito boa noite. A TV Gazeta tem a honra de apresentar a 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, que premia os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro 2015. O Troféu Mesa Redonda recebe todos os anos aqueles que destacaram durante toda a temporada. E eles foram escolhidos pelo voto popular através da internet e depois referendados por jornalistas de todo o Brasil. E nós gostaríamos de agradecer muito especialmente aos nossos queridos amigos e parceiros. Que mais uma vez estão com a gente aqui no Troféu Mesa Redonda. Luxcolor. Afinal, tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Luxcolor. A manta líquida que impermeabiliza o Brasil. E gostaríamos também de agradecer as presenças aqui no teatro, dos atletas, personalidades, autoridades e pessoas ligadas ao mundo esportivo. Além disso, nossos agradecimentos também ao presidente do Conselho Diretor da Fundação Casper Líbero, Sr. Paulo Camarda, e também ao presidente do Conselho Curador aqui da Fundação Casper Líbero, Dr. Carlos Francisco Bandeira Lins. Vamos começar a premiação? Vamos lá. Começamos com a posição de goleiro. Vamos aos indicados. Ele tem 1,95, 28 anos de idade. Foi um verdadeiro paredão e, com suas defesas, ajudou a equipe a ser a menos vazada do campeonato. O vencedor é você, Cássio, do Corinthians. Vem pra cá. Esse grande goleiro, Cássio, que inclusive voltou à seleção brasileira. Boa noite, Cássio. Bom te receber. Realmente foi um ano que, em alguns momentos, foi difícil, mas essa defesa virou uma muralha mesmo. Chamaram até de muralha amarela. Foi bom, né? Primeiramente, boa noite a todos. Foi um ano muito bom, acho. Um ano de muita regularidade. Acho que, às vezes, só parece falando do goleiro, da defesa, mas todo mundo contribuiu pra gente chegar a ser a melhor defesa do campeonato. E chegou um momento em que tudo estava dando certo, mas também porque a gente notava um time muito bem encorpado. Claro que, chegando ali em você, também havia uma segurança muito forte, muito consistente, mas a gente notava um time encorpado, né, Carlos? A gente trabalhou muito, teve algumas mudanças. E eu acho que todo mundo se doou, trabalhou forte. Eu acho que, se a gente não tivesse trabalhado, nos dedicado e sempre querendo melhorar e evoluir, eu acho que a gente não conseguiria chegar ao título, que era o mais importante. E seleção brasileira? Acho que a consequência é do trabalho no clube, né? Acho que tem que continuar trabalhando, mantendo uma realidade boa e, claro, ganhando títulos e mantendo o time na ponta, sempre favorito a títulos, acho que isso ajuda a ser convocado. Bacana, quem é o padrinho ou a madrinha do nosso Cássio? O padrinho do goleiro Cássio pretende seguir os passos dele. Opa! Eu tô falando do Eduardo Ramos, irmão do goleiro. Chega aqui, Eduardo! Irmão mais jovem, é isso? Isso, isso. Legal, legal. Foi, parece realmente. Tudo bem? Chega aqui, por favor, Eduardo. Por favor. Beleza? Você quer ser... É, dá pra ser. É que eu tava achando de ser baixinho, mas é que eu tô com o Cássio aqui do lado. Você também já joga profissionalmente? Sim, sim. Atuei em alguns clubes já. Onde é que você tá jogando agora? Eu acertei com o Clube de Maral, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ah, legal. É o começo, né? Que idade você tá? 21 anos. E aí, tem jeito, Cássio? Tem, tem, né? Então, tem. Trabalhando forte, se dedicando e... Acho que a gente tá sempre na torcida, é o sonho dele. Como sempre foi meu sonho ser jogador de futebol, conseguir alcançar, eu tô aí pra... Ele trabalhando lá e eu na torcida pra ele poder chegar no seu objetivo, que é ser um grande goleiro. Bom, lá no sul tem um time internacional que tem dois irmãos que jogam no mesmo time. De repente, ano que vem a gente encontra os dois aqui, vamos ver, né? Ah, com certeza, né? Isso aí, beleza, vamos ver. Vamos então entregar o troféu, fazer a entrega do troféu de irmão pra irmão dos dois goleiros. Legal. Vamos fazer a entrega do troféu mesmo aí, dono ao goleiro Cássio. Uhul! Parabéns aos dois. Obrigado. Vamos em frente. Agora a gente vai conhecer os indicados, a lateral direito. Lateral direito. Galhardo, Grêmio. Lucas, Palmeiras. Marcos Rocha, Atlético Mineiro. Ele é mineirinho da cidade de Passos, tem 27 anos. Chegou esse ano no Palmeiras e, ó, cheio de personalidade, com muita qualidade técnica. Ele é dono da camisa 32. Lucas, por favor, venha receber seu treino. Realmente um grande ano do lateral, Lucas. Dos momentos difíceis, dos momentos bons no Palmeiras. O Lucas se sacou. Prazer em receber. Parabéns, Lucas. Foi realmente pra você um ano muito positivo. Quase que o tempo inteiro, a não ser no momento da contusão, né? É, foi legal. Foi um ano bem gratificante, né? Pra mim, pra equipe do Palmeiras. No finalzinho ali ainda conseguimos um título, né? Da Copa do Brasil, consequentemente, a vaga pra Libertadores. Então, foi um ano bem bacana. Mas foi o sufoco, né? Aquela coisa da paixão do torcedor no Palmeiras. Teve um momento que parecia que é tudo por água abaixo. Se você não ganha a classificação, você sabe como é que é. Talvez você nem ganhasse o troféu, porque era um voto popular, né? Então, é aquela coisa. Mas acabou dando tudo certo. É, acabou dando tudo certo, né? Aquele momento, a gente sabia que dependia muito do nosso torcedor, né? E foi o que aconteceu. Eles empurraram, ajudaram e no finalzinho ali a gente foi coroado com o título. Aliás, a média de público do Palmeiras foi uma coisa extraordinária. Mostrando a força do clube. Acho que isso fez muita diferença pra vocês, né, Lu? O torcedor, ele apoiou o tempo todo, né? Todos os jogos na arena, eles foram. E foi incrível essa liga que deu certo, né? Com o time e com a torcida. Bacana, quem é o padrinho ou a madrinha do melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, Anitta? É a madrinha, Bruna Amorim, esposa do Lucas. Cadê você? Ah, legal. Bem-vinda, Bruna. Boa noite. Como é que foi o momento da contusão? Que devia ser um sufoco. O Palmeiras precisando dele, jogando muito. E ele lá em casa, choramingando com você. Como é que foi? Não, foi bem complicado. Mas ele é forte, ele aguentou bem, superou bem, se recuperou e deu tudo certo no final. E essa torcida do Palmeiras, que é fanática, né? Desesperada e tal. Como é que era pra vocês quando vocês estavam na rua e tal? Foi muita gente falar, pô, vamos ganhar e tal. Como é que é isso? É, assim, eu e a nossa filha, a gente mora no Rio. Então a gente não acompanha muito de perto. Sempre quando a gente estava aqui, a gente ia ao estádio e era bem legal, assim. Todo mundo vinha comemorar, junto, falar. Bacana. Bruno, então faça a entrega pro seu esposo o melhor lateral do campeonato brasileiro, o lateral Lucas do Palmeiras. Parabéns, Lucas. Valeu, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Parabéns aos dois. Saia por ali, por favor. Obrigado. Agora a gente vai aos indicados de primeiro zagueiro. Primeiro zagueiro. Gil, Corinthians. Jeromel, Grêmio. Leonardo Silva, Atlético Mineiro. Muito bem. O vencedor é o Gil, Flávio Prado. Isso. Houve um problema hoje com a família do Gil. Ele deixou um vídeo pra gente aí, que a gente vai mostrar pra vocês exatamente o que aconteceu com o Gil. Vamos ver. Vamos ver. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos presentes nessa linda festa do Troféu Mesa Redonda. Felizmente, hoje eu não vou poder comparecer ao evento, mas estou aqui gravando esse vídeo aqui pra poder agradecer a todos que votaram em mim. E fico muito feliz de, pelo segundo ano consecutivo, estar fazendo parte dessa seleção do Campeonato Brasileiro. E espero voltar mais vezes, né? E pedir a compreensão de todos vocês. E pra todos que estão participando da festa aí, boa festa pra vocês. E que Deus abençoa um 2016 cheio de felicidade e alegria na vida de todos vocês. Um grande abraço. E agradecer a todos do Corinthians também por me dar essa oportunidade de estar recebendo mais esse troféu individualmente. Porque a gente sabe que o coletivamente foi muito bom. Agradeço a todos e obrigado. Deu pra reparar o abatimento do Gil? A filhinha dele tá com problema, tá no hospital, teve um problema de pneumonia, que é uma coisa... Bom, quem tem filho sabe do que eu tô falando. Tomara que tudo corra bem com o Gil e a gente vai providenciar a entrega do troféu pra ele. Ok? Nossa torcida por ele. Vamos em frente? Vamos em frente. Agora chegou a hora de vermos os indicados na posição de segundo zagueiro. Segundo zagueiro. Felipe, Corinthians, Vitor Hugo, Palmeiras, Gemerson, Atlético Mineiro. Sabe de onde ele é natural? De onde? Jeremo Abu, na Bahia. Bahia, baiano, que bom, legal. Gosto muito da Bahia. Essa é a primeira vez que esse jovem jogador recebe um troféu Mesa Redonda. Pois é. O trabalho realizado no time mineiro rendeu uma convocação pra seleção principal do Brasil nas eliminatórias pra Copa do Mundo de 2018. Gemerson, do Atlético Mineiro. Que grande ano o Gemerson fez. Eu conheci o Gemerson da maneira mais triste. Fui ver o Atlético e o Ponte, eles deram um chocolate na Ponte, foi um negócio absurdo. Boa noite, Gemerson. Tudo bem? Tudo. Boa noite. Boa noite, primeiramente. Bom, foi um ano muito legal pro Atlético, claro que depois o Corinthians acabou sobrando, né, com uma vantagem muito grande. Mas deu pra sentir um Atlético forte, você teve um ano bacana, muita gente do time do Atlético foi muito bem. É claro que vocês queriam ganhar o título, mas não dá pra reclamar do ano do Atlético. Com certeza, foi muito bom, apesar do título não ter vindo, né, mas acho que aqui fez um bom trabalho. Eu também, de verdade, fiz um bom trabalho, espero continuar assim por muito tempo. Foi surpresa a seleção, assim, tão rápido? Tão rápido que tá trabalhando pra caramba, mas enfim, foi surpresa? Foi, do jeito que foi sim, né, pra mim. Achei que era um trote, primeiramente, mas ali depois fiquei calmo. O que você achou que foi um trote? Ah, do nada. Eu tava dirigindo ali no trânsito, do nada o Lasmar, que é o doutor lá do Atlético, me ligou. Digo, pô, não tô machucado, porque ele tá me ligando. Aí ele falou que era pra apresentar, que o Gilmar queria falar comigo, pra apresentar na Seleção Brasileira. Logo que eu soube que você ganhou o troféu, comentei com algumas pessoas, disseram, pergunta pro Gêmeo a sua história da manga. Dizem que você é louco por manga e tal. Que negócio que é esse aí de, você corria atrás de manga lá na Bahia? Como é que é essa história? Não, é uma história assim, que eu acho que eu viajava há muito tempo pra ir buscar no pé de manga, que lá perto da minha casa não tinha. Então, acho que andava uns 10 quilômetros pra ir atrás de pé de manga, mas... 10 quilômetros pra comer manga? É, era a galera aí, os amigos, então ia de boa, era tranquilo. Criança, né, então isso é de boa pra gente, ia lá divertindo. E hoje você ainda gosta de manga assim? Gosto, mas não tem oportunidade, de vez em quando, mas... Já recebeu, deixamos um saco de manga pra você aqui atrás. É, o troféu não acompanha a manga, hein? Não, o dele sim, o dele tem um saquinho de manga junto. Vou cobrar, vou cobrar na saída. Legal. Quem é o padrinho ou a madrinha do nosso simpático? Baiana é ótimo, né, sempre bem humorada, é muito legal. Quem é madrinha ou padrinho do nosso querido Jefferson? Alô, Débora Amaral, esposa dele. Chega aqui! Olha, o Jemerson disse o seguinte, que não é ainda esposa, mas de repente sai aqui um pedido de casamento. Às vezes você não sabe. Acho que não sai não, hein? É difícil aí o negócio? É difícil, tá difícil. Você é de Minas ou é da Bahia? De Minas, BH. Quer que eu faça o meio campo aqui, ô? Vai, claro! Eu ainda tenho muito tempo, eu ainda vou pela frente. Você sabe fazer bolo de manga? Não, nunca ouvi falar isso. Ai, tá vendo? Você fizer um bolinho de manga, já o caminho anda. Tá vendo como é que é, Débora? Tô te dando a receita aí. Eu não conhecia essa história da manga. Aí e tal, eu tô te dando a letra aqui. Pode ser o seguinte, entrega o troféu, já fica uma cumplicidade, já... Ah, não é? Já é alguma coisa? Troféu sabor manga. Eu sou bem informado. Obrigado. Já Emerson fica coladinho ali no sábio, porque agora chegou a hora da gente conhecer quem é o melhor lateral esquerdo. Vamos aos indicados. Lateral esquerdo. Douglas Santos, Atlético Mineiro. Marcelo Oliveira, Grêmio. Renê, Esporte. Gente, ele é um exemplo de superação. Esse jogador mostrou que força de vontade pode, sim senhor, superar todos os obstáculos. No início da carreira, ele sofreu uma lesão no fêmur, que quase o fez abandonar os gramados. Só que ele se reergueu. Douglas Santos, do Atlético Mineiro, é o nosso melhor lateral esquerdo. Infelizmente, ele não pôde estar aqui, não é isso, Flávio? O problema foi muito sério. O Jemerson estava até falando, faleceu a avó do Douglas Santos. Só que a avó era vó e mãe, não é isso, Jemerson? É, a Erika, eu fiquei sabendo que criou, né, como mãe, então acho que é um momento muito triste. Deu os pés para ele, né, que ele tenha essa coisa muito difícil. Eu acho que, é, não tem o que falar, só que até eu também estou difícil, velho. É difícil aqui ficar falando. Difícil mesmo. Vamos ver, ele mandou um vídeo para a gente aqui, vamos ver, porque realmente é complicado. Ele foi criado pela avó que faleceu lá na Paraíba, vamos ver. Boa noite a todos, boa noite, rapazes da Gazeta. Quero agradecer a todos vocês que bataram em mim. Quero agradecer também a Deus pela saúde, pela vontade que Ele me dá a cada dia de batalhar. Quero agradecer também aos meus amigos e colégios de trabalho na Atleta do Mineiro, comissão técnica que me ajudaram a conquistar esse prêmio individual. Eu dedico esse prêmio à minha avó, que se ela não teria conquistado, ela que era a minha fonte de riqueza, de paz, de vontade. Mas creio que ela se foi, deixando para mim as virtudes da vida, e mostrando para mim que, lutando que se conquiste a alma. Então, quero agradecer a todos e que vocês fiquem com Deus. É. Por favor, você faz a entrega para ele, então, Gêmeos. Obrigado. Valeu, obrigado. Agora a gente vai fazer uma super homenagem. Flávio Prado, presta atenção. Ela atuou por mais de 15 anos na Seleção Brasileira e ajudou o país a conquistar três medalhas olímpicas. Uma de ouro e duas de bronze. Seu trabalho acabou sendo reconhecido também internacionalmente com a entrada no Hall da Fama. Pedimos que venha ao palco a ex-levantadora da Seleção Brasileira de Vôlei. Fofão! Essa é muito fera, muito fera. Só trouxe coisa boa para o nosso esporte. Boa noite, Fofão. Bom te receber. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Está linda, elegantérrima. Caramba, a gente está acostumado a ver suando lá na batalha. Como é que está essa vida de ex-grande fera? Está sendo diferente. Uma nova adaptação. Mas ao mesmo tempo bom, porque eu descobri que a gente tem fim de semana, tem feriado. Então, assim, está sendo bacana e eu estou tentando aproveitar ao máximo. E o que você vai fazer daqui para frente? Já pensou? Por enquanto, descansar um pouquinho, que foi bem puxado o ano. E começar o ano com novos projetos, buscando novas realizações que a gente conseguiu dentro do vôlei. Espero que agora a gente consiga fora dele, não estando nas quadras. Mas eu quero estar envolvida no vôlei, eu quero estar no meio do vôlei, que é o que eu gosto e que eu sei fazer de melhor. É, eu achava impossível que você abandonasse tudo, que não dá, né? Tua vida inteira está em cima disso. E outra coisa, você aprendeu muito, você ganhou muito. Então, não pode desperdiçar isso. Acho que a gente tem muita coisa para passar. Eu aprendi muito com o vôleibol. Vôleibol, acho que eu sou o que eu sou hoje pelo vôleibol e eu agradeço muito. Então, assim, o que eu puder contribuir ainda com a minha experiência, com tudo o que eu aprendi, com certeza vão poder contar comigo. Isso é tão especial que o seu padrinho é um padrinhaço, não é, Anitta? Ele é tricampeão pela seleção José Roberto Guimarães. Chega mais! Campeão de esporte coletivo masculino e feminino, o único do Brasil, acho que do mundo, né? Ninguém ganhou masculino e feminino, ninguém, né? Ninguém, né? Vem, Zé, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, uma grande oportunidade. E falar da Fofon é fácil, né? Porque é um motivo de muito orgulho. Eu vi a Fofon nascer na categoria de base. E eu fui o primeiro treinador da Fofon como levantadora, porque ela era atacante com esse tamanho todo, né? Aí passou por vários processos, não passou, não foi convocada nem uma vez por uma categoria de base da seleção. Olha só que coisa. E ela virou uma grande jogadora, uma referência mundial, além de uma grande pessoa. Então, só que ela já está convocada para o próximo trabalho, porque eu estava falando para ela, vou precisar de você na seleção, você vai me ajudar lá com as meninas. Daqui 240 dias nós temos um grande desafio e ela precisa fazer parte desse desafio aí. Eu acho que as referências são necessárias, porque a gente já viu que não é fácil jogar em casa, né? Ao contrário do que muita gente acha, jogar em casa às vezes é pior. Eu acho que, eu sou otimista em relação a isso, Flávio, porque o time é bicampeão olímpico, nós vamos jogar em casa diante da nossa torcida, porém, a gente sabe como é que funciona a cabeça do povo brasileiro, como é que ele se sente. E quando ele vê que o time está treinado, que o time está com vontade, com determinação, tem chance, não tenha dúvida que todos vão ajudar, todos vão torcer. E essa é a grande expectativa. Então, eu só tenho que agradecer estar jogando a Olimpíada em casa e, lógico, agradecer pela vida e agradecer a Fofão por tudo que ela fez pelo voleibol brasileiro, pelo esporte brasileiro, pelo nosso país. Então, ter ganho, entrar no Hall da Fama, isso tem um significado muito grande, não é para qualquer esportista. Então, eu tenho um prazer enorme, muito orgulho por ter participado da vida dela e, enfim, que ela consiga, no decorrer da sua vida, grandes realizações, como ela disse, fazer grandes coisas e também nos ajudar na seleção. Vamos ver um pouquinho dessa história, então, maravilhosa da Fofão e da seleção de voleibol do Brasil. A Fofão e da Fofão e da Fofão e da Fofão e da Fofão. Fofão e da Fofão e da Fofão. Toda vez que a seleção ganhou, o Zé Roberto passa a mão. É você ou alguém da seleção? Eu sou, eu sou. Posso contar rápida a história? Pode, lógico. É que, em 92, eu fui jantar com a Mauri, que era jogador da seleção, com as respectivas esposas. E aí, no restaurante em Barcelona que nós entramos, um garçom era a Cocunda. E aí, a Mauri, eu não sabia de nada, a Mauri virou para mim e disse assim, Zé, disse que se a gente tocar na goba do Cocunda, dá sorte, a gente pode fazer um pedido. E aí, logicamente, surgiu a ideia de tirar uma foto no final do jantar e tocamos e fomos campeões olímpicos. Agora, em Londres, o time está chegando na Vila Olímpica e eu sou sempre o último a entrar. Eu deixei as meninas passarem na comissão técnica. Quando eu vou passar, a minha credencial não é lida no scanner. E eu falei, pô, justo comigo, já fiquei. E aí, quando eu giro para o lado direito, aparece um cara de 1,90m com uma enorme Cocunda. Eu falei, é esse. E aí, quando eu vou pegar alguma coisa, pensando que eu ia, né, como é que eu ia tirar... Vai falar o quê, pô, cara? Vai falar o quê? Aí, o menino do COB que estava comigo, diz assim, olha, tem um pin aqui. Quando eu fui pegar, ele saiu. Eu falei, perdi a chance. Aí, falei, bom, tenho que esperar mesmo, cinco minutos depois ele volta. Falei, agora. Aí, de novo, tiramos a foto. E ganhou de novo. E aí, ele se comprometeu a vir em 2016. Está falando sério? É verdade. Ele vem para cá? Ele falou que viria. O primeiro convocado é o Corcunda. Eu pago a passagem. A gente paga, não é? A gente faz uma vaquinha e não dá algo. Todo mundo dá uma graninha para o Corcunda, é lógico. Vamos fazer a entrega. Sensacional, né? Genial. Maravilhoso treinador. E tem que ter um pouquinho de cabalismo também, faz parte. Parabéns aos dois. Dois campeões maravilhosos. Fofão e Zé Roberto Guimarães. Parabéns. Parabéns aos dois. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Anitta, você me permite fazer uma... Fugir um pouquinho do roteiro? Pois não. A nossa fundação, Casper Libero, sempre teve ligação com as grandes equipes, com os grandes times de futebol. E em alguns momentos, uma equipe é mais feliz, outra menos. Por exemplo, vocês estão reparando que até pela naturalidade do ano, o Corinthians tem um número muito grande de premiados, porque esse foi o ano do Corinthians. Em outros anos, outras equipes tiveram um número maior de premiados. E nós... Eu estou muito feliz aqui, olhando aqui de cima, tem luz e tal, mas dá para a gente reparar que, apesar do São Paulo, aparentemente não ter nenhum ganhador, o São Paulo mandou representantes aqui. Eu acho isso muito legal, esse tipo de ligação do clube com a nossa fundação, que é o maior respeito pelo São Paulo. A Thaídio Guerreiro, por favor, dá uma chegadinha aqui. E o São Paulo, com todas as dificuldades do ano, o São Paulo acabou ficando entre os quatro melhores do campeonato e estará na Libertadores do ano que vem. Por favor, um aplauso ao São Paulo Futebol Clube, na pessoa do A Thaídio Guerreiro. Não há nenhuma placa, não há nenhum troféu, não há nada. Simplesmente é o nosso reconhecimento, pelo espírito esportivo demonstrado pelo São Paulo. Obrigado, viu, pela consideração com a gente, com a Fundação Cosper Libro, com a Gazeta, pela presença de vocês aqui. Você não tem corcunda, mas vou passar mal aqui. Eu não podia deixar de estar presente, estar sempre com você, a gente está o ano todo com você. E o fato de não ter sido um ano feliz não nos deixa estar fora de você. É um prazer estar com você. E eu tenho certeza que nós vamos melhorar no próximo ano a grande torcida São Paulina que assiste você, que no ano que vem nós vamos ter craques aqui, ok? É a nossa torcida também, tem libertadores, tem um monte de coisa, São Paulo é muito grande e é muito importante para todos nós que São Paulo esteja bem. Obrigado, viu, Thaídio? E parabéns a todos os premiados que estão aqui. Obrigado pela gentileza, Thaídio. Valeu. Muito legal, muito bacana. Obrigado. Anitta, seguimos? Vamos bailar um pouquinho? Vamos. Vamos bailar? Porque afinal de contas a festa está muito boa, temos aqui muitos prêmios, mas toda festa que se preza, você tem uma boa música. Por isso convocamos uma turma, a turma do bagode. Você me disse que iria encontrar, em coincidência precisava conversar, estava no cabo e tocou o meu celular, então atendi, montou coragem pra falar, você sentia com mensagem eu fugindo, na minha cabeça estava tudo decidido, era difícil te contar, não deu medo, não teve jeito eu tive que atender, é assim, pra dizer que não dá mais, que tudo acabou, espero que você entenda, que aqui no coração só cabe um amor, espero que você entenda, pra dizer que não dá mais, que tudo acabou, espero que... Estamos de volta com o Troféu Mesa Redonda 2015, pra dar sequência a nossa seleção de craques. Chegou a hora de conhecermos o melhor volante do ano. Volante, Elias, Corinthians, Rafael Carioca, Atlético Mineiro, Renato Santos. É a terceira vez que esse jogador recebe o Troféu Mesa Redonda e a segunda pelo atual clube. O futebol apresentado por ele nos últimos anos garantiu também a titularidade na seleção brasileira. Elias, do Corinthians, pra cá! Outro grande ano do Elias, de novo seleção brasileira, de novo conquista pelo Corinthians, tudo bem? E aí, Elias, tá bom, velho? Tudo bem, graças a Deus. Bom, antes de mais nada, e a fundação? Tá bem, tá crescendo, agora a gente conseguiu adquirir o campo próximo lá, fazer uma parceria com a empresa pra colocar sintético. Que legal, que bacana. Bom, Corinthians, muito bem, Corinthians, muito legal, teve muito a ver também com aquela sua movimentação, o professor tá aí e tal, a gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas a sua movimentação, aquela chegada funcionando muito bem e com o time bem compactado, né Elias? Acho que sim, acho que deu tudo certo esse ano, a base já tava pronta, mas o professor chegou aí e deu uma incrementada, trouxe uma nova filosofia de competição e todo mundo conseguiu se adaptar muito bem. Você esteve na Europa, você esteve em Portugal, você esteve na Espanha, o Corinthians é um time com uma cara de tática europeia, jeito europeu de jogar? Acho que tática, acho que todo mundo joga igual, mas a competição é igual, a intensidade no jogo é igual, todo mundo volta pra marcar, todo mundo ajuda na hora da bola parada, graças ao professor que foi lá estudar um pouquinho, a gente espera que mais treinadores vão pra lá pra que o nosso futebol evolua. E você, em termos de, é claro que com os títulos, com tudo que aconteceu com o Corinthians, é evidente que os jogadores do Corinthians ficam mais visados, a tua cabeça passa por voltar à Europa ou deu a cota? Não, acho que é difícil você falar sobre isso, todo jogador tem um sonho de jogar na Europa e ir bem, eu tive uma primeira oportunidade, não fui tão bem, meu objetivo é continuar no Corinthians, mas se aparecer uma proposta, foi boa pra todo mundo, pra um grande clube europeu, eu não vou trocar mais o Corinthians por um clube médio, a gente pode ir sim. Bacana. Quem é madrinha ou padrinho do nosso Elias? É um grande padrinho, viu Flavio, é certamente uma figura muito importante, um dos principais responsáveis pelo sucesso dele, você desconfia quem seja Elias? Seu pai, senhor Eliseu Trindade, vem pra cá! Curioso, né? Sempre que o pai tá por perto, a coisa vira, né? É muito legal. Teve um cara que jogava mais ou menos, chamado Pelé, que o senhor Dondinho colou nele, a coisa andou, depois teve o Neymar, o senhor Neymar, a coisa andou, e o senhor Eliseu tá aí, em cima com o Elias, o menino também ajuda bastante, né, senhor Eliseu? Ajuda, excelente filho, orgulho, não só meu, mas de toda a família, e acima de tudo, meu amigo, né? Filho e amigo, repartimos tudo, pessoa incrível. Esse ano foi melhor do que o senhor imaginava pro Corinthians e pro Elias? Ah, com certeza. Esse ano, acho que de toda a carreira dele, foi o melhor ano. Eu faço um balanço de que esse ano foi o melhor ano dele, em todos os sentidos. Ele se mostrou mais engajado, né, mais engajado na questão mesmo do futebol. Ele tem se preparado mais, eu tenho notado que ele tá assistindo mais jogos, né, muito interessado no futebol internacional, assistindo os jogos. Esse ano, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, foi o melhor ano do Elias, de toda a carreira dele. Que bacana. Faça então aí, tá vendo? Teu pai tá te elogiando, isso é bom, isso é bom o sinal. Quando o pai, ele tava, ele tava, não tava gostando de alguma coisa, você não gostou. Bacana. Você tá reparado que tem gente que gostou de 2015, não foi ruim pra todo mundo, tá vendo? Pro Elias foi mesmo. Foi um ano muito bacana, vocês mereceram muito. Vou fazer a entrega então do troféu? Legal, o senhor Eliseu fazendo a entrega pro Elias, duas figuras importantes na história do Corinthians. Parabéns aos dois. Muito obrigado. Obrigado, senhor Eliseu. Parabéns, Elias. Valeu. Obrigado. Em frente, Anitta. Sempre em frente. Chegou a hora de conhecermos quem foi o melhor meio campista desse Campeonato Brasileiro 2015. Vamos aos indicados. Primeiro meio campista Renato Augusto, Corinthians, Robinho, Palmeiras, Michel Bastos, São Paulo. Olha, ele me emocionou bastante, por várias vezes. Ele é um outro exemplo de superação. Depois de seguidas lesões, esse jogador pensou até em encerrar a carreira. Só que com muita disciplina, ele conseguiu dar a volta por cima e se transformou num dos principais jogadores brasileiros da atualidade. Tanto que com suas atuações, ele retornou à seleção brasileira e ajudou o Corinthians na conquista do hexacampeonato. Renato Augusto? Obrigado. Foi realmente uma fera no campeonato, jogando demais. Boa noite, Renato. Bom te receber aqui. E muita gente falou do posicionamento. Um acerto de posicionamento, vindo um pouquinho mais de trás. Foi esse o segredo. Claro, além de Deus ajudar e o Bruno Maziotti, né? Além de toda a comissão do Corinthians, você, felizmente, parou de ter lesões. Mas a mudança de posicionamento foi um dos segredos, por esse ano tão brilhante, meu caro Renato? Olha, primeiro eu queria agradecer a votação de todos, né? Agradecer aos meus companheiros de clube, ao Bruno, a todos os fisioterapeutas, o professor Tite, que aqui está, e a todos os jogadores. Eu acho que pela forma que o Elias, até é um cara que sai bastante para o jogo, ser um volante que sai mais, e eu gostar também de recuar um pouco, eu acho que acabou dando essa liga, né? Eu poder recuar para pegar a bola, para poder buscar o jogo e ele sair para tentar fazer o gol. Então, a gente pôde fazer esse tipo de jogada, né? Então, isso deu uma resposta boa. O Tite teve a inteligência de poder ver isso e nos passar isso, e graças a Deus a gente foi muito feliz com isso. Essa coisa de você pensou em parar, aconteceu mesmo? Você chegou em determinado momento e falou, pô, não vai dar para mim, você chegou a pensar em parar mesmo? Achei que eu nunca mais jogaria em alto nível, achei que eu não aguentaria jogar mais muito tempo. Eu já estava bem desanimado comigo, bem desanimado com o futebol, então pensei em, de repente, ir para um mercado onde o futebol não precisa jogar tanto, onde o futebol é um nível abaixo para poder jogar mais um ou dois anos, tentar buscar algo financeiro e para poder parar. Então, por isso eu agradeço muito a parte médica do clube e hoje eu vejo que eu posso jogar em alto nível e eu estou muito feliz com isso. E muito, né? E seleção brasileira e tudo. Quando é que foi o estalo? Quando é que você falou, caramba, voltei? Quando é que isso aconteceu? Foi um jogo? Foi um gol? Foi uma arrancada? Quando é que o Renato Augusto voltou? Acho que no ano passado, no segundo semestre, que eu pude ter uma sequência maior de jogos e eu comecei a ter um pouco mais de confiança. Foi uma coisa que também a gente teve que trabalhar bastante, que foi a minha parte psicológica, porque eu já achei que em qualquer momento eu poderia me machucar, que eu não conseguiria mais correr. Então foi uma coisa que o Bruno trabalhou bastante também para que eu pudesse voltar e voltar bem. Bom, só que agora pintam as conversas de que você pode voltar para a Europa. E aí? Não, eu tenho contrato com o Corinthians ainda de mais um ano. Eu sempre digo isso, só se foi uma coisa realmente muito boa para mim, muito boa para o Corinthians. É uma coisa que eu sempre quis também dar um retorno, não só dentro do campo, mas financeiro ao clube. Então, eu acredito que hoje a minha vontade maior é de jogar Libertadores, que é um título que eu almejo bastante. Ó, o Corintiano, você está jogando coisa na tela e tal, eu não quero levar ninguém do Corinthians para a Europa. Não, é que ficam falando e eu tenho que perguntar, né? Vocês estão falando Elias, eu tenho que perguntar, só estou fazendo a minha parte aqui. Quem é o padrinho ou a madrinha do Renato Augusto? É uma belíssima madrinha. Fernanda, vem para cá, esposa dele, Fernanda Klarner. Deve ter sido uma parada muito difícil. Boa noite, Fernanda. Obrigado por fazer companhia a ele e deve ter sido uma parada muito difícil. A gente vê que é um tema que ainda deixa o Renato chateado e a gente evita falar, mas é que tem que falar porque no momento da alegria, a gente tem que puxar um pouquinho a distesa para o cara até valorizar mais aquilo que conquistou. Mas deve ter sido uma parada difícil para você também, né? Muito difícil. Acho que os familiares são os que mais sentem, assim, a gente está perto, então, acho que para as pessoas é tudo alegria, tudo bonito para a gente, que eu convivi muito nesse momento que ele se machucou e tal, foi bem complicado, a gente fica bem, além dele ficar triste, a família fica muito triste, né? Porque eu sei o quanto ele é uma pessoa competitiva, o quanto ele ama o que ele faz e quando ele machucou realmente foi bem complicado. Você também desanimou? Ou você disse, não, vai dar, vai dar e foi um dos pontos de apoio? Eu falava, vai dar. Quando ele achou que a gente teve um... foi para... foi alguma coisa da Copa, da Copa, né? Na outra... foi Copa? Confederações, eu acho. E aí ele já vinha bem e aí eu falei, talvez, você acha que vai? Vamos? A gente ficou naquela dúvida e aí ele machucou. E aí ali foi mais difícil porque ele estava muito bem, ele estava confiante e daqui a pouco, bum, demorou não. Eu falei, calma, a gente ainda tem coisa pela frente. Fica calmo, trabalha, faz o seu trabalho, você é muito esforçado e quando ele realmente voltou agora para a seleção, gente, foi uma alegria muito grande para mim, para ele. Parabéns, você tem muito a ver com isso também. Vamos fazer a entrega do troféu Meda Redonda ao Renato Augusto, realmente um ano maravilhoso do Renato e da família do Renato, muito legal. Parabéns aos dois, parabéns Renato. Obrigado, obrigado. Parabéns. Vamos em frente? Sim, senhor. E tem mais troféu para a posição de meio campista. Vamos aos indicados. Segundo meio campista. O vencedor é um jogador que brilhou muito nesse campeonato brasileiro por conta da sua técnica apurada, objetividade, precisão. Ele, inclusive, Flávio, assim como o Renato Augusto, está sendo sondado para deixar nosso Brasil brasileiro. Lucas Lima. O Lucas não está, mas o papai do Lucas está, é isso? Ah, é? É. Roberto Carlos? Roberto Carlos. São tantas emoções. Está aí a gente vai entender por que que o cara, que o cara tem aquele toque, o filho do Roberto Carlos. Tudo bem, senhor Roberto? Boa noite. Tudo bem? O que aconteceu com o nosso querido Lucas Lima? O senhor veio, é uma honra tê-lo aqui, recebê-lo aqui. O que que houve com o nosso Lucas? Boa noite a todos. O Lucas teve que fazer uma viagem e pediu que eu estivesse pedindo desculpa aqui para ele não estar presente e já colocando assim a disposição sua, do seu programa, para quando você chamar ele um dia próximo, ele vai estar aqui presente para conversar com vocês. Viagem internacional? Vamos ver aqui, de repente a gente tem uma notícia. Para Barcelona, assim, eu não conversei, não? Não, muita calma nessa hora, é a passeio mesmo, mas... Para Portugal, não? Não, nada, nada. Conta para a gente, como é que apareceu o talento do Lucas? Quando é que o senhor percebeu que ele podia ser jogador de futebol? É, a gente, eu estava sentado ali e... Passa um filme na cabeça da gente, assim, para muitos jogadores e para a gente que é pai, passa um filme também, né? Quando o Lucas começou com cinco anos e nós colocamos ele na escolinha e ele ali... E chega uma idade que a gente fica aquela dúvida ou coloca para trabalhar ou fica no futebol. E ele falou, não pai, eu tenho esse sonho, eu vou até o fim, eu vou tentar, eu vou sair de casa, eu vou... E graças a Deus, Deus sempre esteve protegendo ele e ele, com muita determinação, conseguiu chegar aonde ele está hoje. Bacana. O senhor leva, então, o troféu para o nosso Lucas e em breve ele vem fazer uma visita no nosso mesa, tá bom? Obrigado, senhor Roberto. Eu que agradeço. Obrigado. Nosso aplauso, então, ao senhor Roberto Carlos Pai, do Lucas Lima. Agora vem homenagem pela frente, Flávio Prado, bate forte o coração. Ele foi técnico da seleção brasileira. Brilhou no gol do Brasil, bateu recordes, atuou 105 vezes com a camisa Canarinho e na Copa de 78 ficou 457 minutos sem sofrer gols. Participou de quatro Copas do Mundo. Emerson Leão, cadê você? Tem um record pessoal, o goleiro que mais tempo ficou sem tomar gol com a camisa da seleção brasileira. Boa noite, Leão. A gente tem o maior prazer em te homenagear. Você realmente é uma figura do futebol que mereceu uma homenagem individual. Sempre participou de grandes times, de academia, sempre participou de grandes seleções, mas a gente entendeu que faltava uma homenagem a você como um todo da sua brilhante carreira profissional, por todos os lugares que você passou e por tudo que você conquistou, pelo seu trabalho, pelo seu talento, pela sua perseverança, até pela sua chatice, entre aspas, que só ajuda, claro. Se o cara não for persistente, não for até exigente demais, às vezes as coisas não saem. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Leão. É com satisfação que estou aqui. Já estive outras vezes aqui, de uma maneira um pouco diferente, como treinador, como atleta convivendo com o Flávio. Eu costumo dizer que eu sou o filho do futebol, porque faço isso há mais de 52 anos. Isso, para mim, estar aqui é uma alegria muito grande. Parabéns a todos vocês, jovens. Algum deles, tudo bem? Algum deles eu já treinei e tenho grandes lembranças e muitas saudades. Agora, eu queria dizer uma coisa que, para mim, esse ano foi um ano altamente triste, altamente desagradável. Aí todo mundo fica preocupado. Desagradável por quê? Se você tem saúde, se você tem sucesso, se você tem conquistas. Mas eu digo desagradável pela minha categoria e pela minha profissão e dos meus amigos treinadores, eu não posso entender, num país campeão do mundo, não posso entender, num país do futebol ou do ex-país do futebol, que num campeonato onde tem 20 clubes, demitem mais de 30 treinadores. O Corinthians não ganhou, por acaso. O Corinthians ganhou pelos seus diretores primeiro e depois pelos seus trabalhadores. Mas, principalmente, porque no momento em que falavam, inclusive, do Tite, seguraram, mostraram que aquilo seria passageiro e que estavam com alguma coisa para conquistar no futuro. semente cresce. O Corinthians deixou a semente germinar e, por isso, mereceu ser campeão. Passei por ali, vi o Tite e já o cumprimentei. Isso, sim, tem que ser feito todas as horas. Então, este ano, para mim, não valeu. Não valeu mesmo pelo futebol e pelos treinadores do Brasil. Eu acho que nós temos que recuperar. Não eu, porque eu estou mais para ajudar os treinadores agora do que me voltar novamente a ser treinador. Jamais é uma palavra que jamais nós devemos falar. Mas, nós estamos aqui para ajudar. Tite, mais uma vez, parabéns dos seus meninos. Eu sei o quanto é desagradável, o quanto é difícil você ver as coisas acontecerem e você sabe que você está no caminho certo. Os meandros da vida nos ensinam muita coisa. E está nos ensinando agora a agradecer tudo o que eu recebi. Muito obrigado pela homenagem. Eu espero que este ano futuro, próximo ano, ou melhor dizendo, os treinadores tenham um pouco mais de firmeza, um pouco mais de determinação e possam ser ouvidos de uma maneira mais intensa. Eu me afastei um pouco de futebol porque me decepcionei com o mesmo. E, principalmente, com os homens que determinam e mandam no futebol. Acho que pessoas que vivem do futebol, que trabalharam no futebol, deveriam dirigir o futebol. Não todas, mas algumas pessoas. E parabéns, Zé, mais uma vez, escolheram a Fofon para estar ao seu lado. Pessoas como ela e atletas como alguns, deveriam estar ao lado de muitos outros treinadores. Muito obrigado pela homenagem. Vamos relembrar um pouquinho da maravilhosa carreira de Emerson Leão. Nossa homenagem muito especial pelo conjunto da obra desse maravilhoso treinador. Vamos ver. Música Música E aí, nós vimos quantas camisas você honrou. Parabéns, Emerson Leão. Anitta, eu acho que é muito legal você fazer a entrega ao nosso Emerson Leão. Esse troféu, mesa redonda, é muito importante para nós fazermos essa homenagem para você. Obrigado, Leão. Obrigado, Leão. Obrigado. Obrigado a todos mais uma vez. O meu cabelo mudou, hein? Um abraço. Obrigado. Momento dos artilheiros. Vamos acompanhar as indicações de primeiro atacante. Primeiro atacante. Alexandre Pato, São Paulo. Luan, Grêmio. Wagner Love, Corinthians. Hum, ele é natural de São José do Rio Preto. Iniciou a carreira nas categorias de base do Tanabi. Chegou ao Grêmio em 2013. As atuações nesse ano, tanto pelo time gaúcho, como pela seleção olímpica, chamaram a atenção de vários clubes do exterior. Mais uma vez, claventado. De novo, eu vou ter que perguntar a mesma coisa. O jornal espanhol Mundo Deportivo chegou a chamá-lo de novo Neymar e destacou o interesse do Real Madrid pelo camisa 7 do Grêmio. Ô, Luan, vem explicar essa história aqui pra gente. Luan, jogador realmente muito importante no Grêmio, na seleção. Boa noite, Luan. Vamos te receber aqui. Parabéns. Realmente um grande ano pra você. Nossa, ele é tão garotinho, né? A gente olha pra caramba. Parabéns. Realmente um ano espetacular. A gente foi descobrir aí, pesquisando na sua vida, que você é do interior aqui de São Paulo. Boa noite a todos, hein? Eu sou aqui do interior de São Paulo, sim. Como é que você foi parar no Grêmio? Foi jogar na Taça São Paulo, pelo América, que foi onde eu pude ir muito bem e o Grêmio ver. Nenhum time de São Paulo te chegou, rapaz? De São Paulo, não. Teve uns do Rio que iriam, mas eu optei de ir pro Grêmio. Legal. E essa história, a gente tem que perguntar. Você tá sendo badalado e tal. Como é que tá a tua vida no Grêmio? Tem possibilidade de você sair rápido? Você vai fazer uma carreira mais tempo no Brasil? Qual é o seu projeto de vida? Bom, primeiramente, eu tenho a vontade de permanecer no Grêmio, né? Então, sei que tem propostas, mas eu procuro não ficar preso a isso, né? Procuro focar no Grêmio e fazer meu papel. Que se tiver que acontecer, vai ser, então eu fico feliz, né? Que tem essas saudades que a diretoria me fala, mas meu pensamento é no Grêmio. E a diretoria pensa em te segurar ou já falou, ó, se tiver uma grana boa, vai embora? Como é que é a ideia? Não, eles querem segurar, né? Então, eu também quero ficar, então eu tô muito feliz no Grêmio. Foi um ano muito importante pra mim. Então, eu quero ficar. É que seleção de base, ela dá uma amplitude muito grande, as pessoas te veem muito, não é, não? Com certeza, acho que seleção, qualquer categoria, né? Acho que é bem visto e pra nós atletas é um sonho, né? Tá na seleção, então eu fico muito feliz de receber essas oportunidades. Bacana, quem é a madrinha ou padrinho do Luan? É um padrinho. Bruno Peixoto, seu amigo. Aí eu tava perguntando aqui pro Luan, porque a gente vai consultar, né? Quem é que você gostaria que homenageasse? E eu perguntei quem é o Bruno. Bruno, você, pelo jeito, é muito amigo do Luan, que ele falou, nossa, que legal e tal. Por que que ele é tão teu amigo, Luan? É o filho do meu empresário, né? Então, quando eu cheguei no Grêmio, não tinha nem chuteira pra treinar, né? Então, por pouco tempo que eu jogava futebol, né? Vim de uma família meio humilde, né? Então, ele me agarrou aí, abriu as portas pra mim. Então, agradeço muito a ele e ao Jair, que é meu empresário. Pô, que legal! Quer dizer que a primeira chuteirinha legal do Luan foi assim que deu pra ele? Isso aí, o Luan sempre foi determinado, né? Um menino bom, entrou no Grêmio com algumas dificuldades, mas soubeu aproveitar as oportunidades e tá aí como craque. E essa primeira chuteira, onde é que tá? Que agora virou preciosidade. Tá com você ou tá com ele? Eu acho que ele deu pra alguém, não sei onde tá a chuteira. Onde é que tá essa chuteira? Tá lá em casa ainda, comigo guardada. Guarda, guarda, porque isso aí vai virar uma coisa preciosa. Hoje, quantas chuteiras você tem? Ah, tem algumas, né? Tem bastante hoje. Legal, bacana. Mas a primeira... Dizem que é que nem sutiã. Não sutiã, mas dizem que é a primeira e ninguém esquece, né? Verdade, né? Acho que ela não vai esquecer, não. Legal, bacana, bacana. Parabéns. Legal você ter ajudado o Luan no momento... Porque agora é fácil, né? Agora o Luan virou um craque, um jogador importante. Bacana, legal. Às vezes a gente fala, pô, empresário e tal, mas esse é o momento. Ele poderia não ter virado, mas virou um grande jogador. Parabéns, viu, Bruno? Obrigado. Bacana. Vamos fazer a entrega, então, do troféu Mesa Redonda para o menino Luan. Grande promessa do futebol brasileiro. Tomara que você volte muitas vezes aqui. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Bruno. Valeu. Ótimo. Muito legal. Seguindo, Anitta. Gols. Mais gols. Agora vamos conhecer os indicados à posição de segundo atacante. Segundo atacante. Ricardo Oliveira. Santos. Dudu. Palmeiras. Lucas Prato. Atlético Mineiro. Olha só. Aos 35 anos de idade, ele provou que idade é sinônimo de maturidade, experiência e não um problema não, tá? Ganhou a confiança dos jogadores, comissão técnica, torcedores e imprensa. Foi figura fundamental na temporada do seu time e, inclusive, marcou um gol pela seleção nas eliminatórias contra a Venezuela. Ricardo Oliveira dos Santos. Achei-se. Olha que coisa legal, né? A dupla de atacantes. Vai, tô forçando um pouco, mas enfim. Os dois homens gols, um bem novinho e o outro, o nosso querido Ricardo Oliveira. Tudo bem? Há tempo que a gente não se via, mas curtiram muito. Adorei ver você voltando, virando um grande protagonista. Parabéns, viu, Ricardo? Foi um ano bem legal para o Santos, para você. E foi muito bom vê-lo voltando em alto nível. Você imaginava que fosse ser tudo isso esse ano para você, rapaz? Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Dizer que é uma alegria imensa estar aqui hoje, recebendo esse prêmio. individual, mas que representa muito os meus companheiros. Estou aqui representando a todos os meus amigos lá do Santos. O presidente está aqui, o vice-presidente do Santos também, o doutor Conforte. Enfim, representando a minha família, minha esposa, meus filhos. Resultado de um trabalho coletivo, de um esforço, de uma dedicação profissional, abdicando de muitas coisas da carreira, da vida. E focado no trabalho. Eu acho que o resultado de tudo isso está aí um ano muito excelente. Quanto a... Se eu esperava isso, é claro que não. A gente trabalha sempre desejando conquistar os objetivos que a gente pensa durante o ano. Mas, de fato, foi um ano de muitas colheitas. E eu fico muito feliz de ter produzido bastante, principalmente, aqueles que estão em minha volta, aqueles que acreditaram em mim. E de um ano em que a gente está aqui hoje representando, mais uma vez, toda a família, todos os companheiros e representando o Santos nessa festa. O Ricardo, o Renato esteve aqui, alguns jogadores tiveram alguma dificuldade, a gente conseguiu acompanhar como foi a evolução. O jogador tinha problema e a evolução. Mas você teve uma série de dificuldades, contusões, daí você foi jogar lá no Mundo Árvore e voltou. E ficava aquela dúvida, ah, vai contratar o Ricardo, o cara estava cheio de problemas e tal. Mas você voltou, felizmente, não teve nenhum problema. Como é que foi isso? O que aconteceu que, de repente, você voltou em plena forma e você, em plena forma, mostrou quem você é, o número de gols que você fez, o quanto você foi útil para o Santos? Olha, Flávio, veja bem, eu acho que, às vezes, por falta de informação, as pessoas acabam falando coisas sem conhecimento, né? As pessoas falam que me machucava muito. Eu tive duas lesões graves na carreira, que foi o joelho. Tive uma do cruzado anterior, que foi em 2005, e a do colateral medial, que foi em 2009, o meu primeiro ano no Mundo Árvore. Fora isso, não tive nenhuma outra lesão. Nunca sofri lesão muscular, nunca fiquei parado, nunca tive problema. Devido ao meu cuidado, ao entendimento que eu tive, com pessoas que trabalharam em minha volta, que me ajudaram, que me aconselharam, com treinadores, com fisioterapeutas. Então, acho que por falta de informação das pessoas, eles acabam falando coisas que, de fato, não aconteceram, né? Então, acho que tudo isso serviu para mim de ânimo, serviu de combustível, porque eu sabia como eu estava, e a única coisa que eu precisava era de alguém que acreditasse, de um clube que me desse essa oportunidade, para eu demonstrar todo o meu valor e meu potencial como atleta. O Santos fez isso, e eu acho que, durante esse ano, eu consegui retribuir tudo aquilo que o Santos fez por mim. Não precisa citar nomes, mas outros times não te quiseram, não foi? Não sei. Eu acho que aconteceu situações que eu, graças a Deus, eu pude rejeitar, né? Ou até mesmo dizer muito obrigado, eu acho que não faz parte do meu planejamento profissional sair dessa situação onde eu estou. Eu pensava numa situação melhor, não financeiramente, mas acho que, em conjunto com a família, em uma decisão familiar, eu decidi optar por um centro em que eu me sentisse mais à vontade. Então, eu rejeitei alguns, agradeci, e outros, as coisas não andaram. Eu acho que não tinha que acontecer mesmo, tinha que acontecer no Santos. E o ano, hoje, eu estou aqui para receber esse prêmio, mais uma vez, representando todos os meus companheiros, e fico satisfeito de ter produzido bastante durante essa temporada. Bacana! Vamos, então, quem é? A madrinha, padrinho do nosso Ricardo Oliveira? Mais um grande amigo, um amigo de infância, Ricardo. O Ernesto Luiz, o neto. Opa! E aí, a gente pergunta, né? Quem é o neto? E... Boa noite, neto. Tudo bem? Parece que vocês se conhecem há algum tempo, né? Há mais de 20 anos, né? Vocês cresceram juntos, é isso? Crescemos juntos, na comunidade, lá no Carandiru, e hoje estamos aqui. Que legal, que legal. Estou muito feliz, obrigado. Acho que é uma homenagem muito justa para um cara que cresceu comigo, que sempre também me ajudou na carreira, nos momentos de dificuldades. Nos momentos de alegria, sempre esteve comigo também, é que ressaltar, não só nos momentos de dificuldade, mas nos momentos de alegria estar aqui hoje. Eu acho que nada mais justo dele estar entregando esse prêmio também. Então faça isso. Agora o neto é seu padrinho também, no troféu mesa redonda. Legal. Bacana. Atacante importante do nosso futebol. Parabéns, seleção brasileira mais uma vez. Ricardo Oliveira. Em frente, Anitta. Vamos dançar de novo? Opa, vamos lá. Vamos com mais música da Turma do Pagode. Vamos cantar, vamos embora. É um pagodinho só para descontar aí. Vamos nós. Se liga aí. Tô muito feliz Hoje encontrei alguém que pense igual a mim É amor demais Que chegou na hora certa E me trouxe a paz Com você Faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom Sentir esse frio na barriga É sinal de paixão Tá, vou confessar A princípio tive medo de me entregar Mas entreguei E naquele instante Por você me apaixonei E assim Começou nossa história E pra sorte Deus abençoou Nosso amor Nosso amor Sim, estamos de volta com a 12ª edição do Troféu Mesa Redonda Dando prosseguimento à nossa festa Chegou a hora de premiar o artilheiro do Campeonato Brasileiro 20 gols marcados E mais uma vez a gente fala sobre a questão da idade, né? O Ricardo Oliveira comandou o Ataque Santista nesse Campeonato Brasileiro E provou que essa história de idade, ó É experiência Vem pra cá de novo, Ricardo Oliveira Legal, legal Ricardo Oliveira E esse é o tipo de troféu que não tem votação É óbvio, né? A vitória do nosso Ricardo Oliveira Que legal, legal De volta, Ricardo Quem é o padrinho, quem vai fazer a entrega pro Ricardo Oliveira De artilheiro Que esse é um troféu sumário Fez o gol e acabou Foi o que fez mais gols Muito bem, a gente vai chamar ao palco agora Reinaldo de Oliveira Batista Representante da LuxColor Nossa querida LuxColor Sempre conosco Desde o comecinho Muito legal Vamos aproveitar Que a nossa LuxColor tá conosco Vamos dar uma olhadinha E relembrar um pouquinho dos gols Um pouquinho da história do nosso artilheiro do campeonato brasileiro Ricardo Oliveira O artilheiro do campeonato Ricardo Oliveira Ele é matador Ele é artilheiro É do Santos Ricardo Oliveira esperando a área Saiu do lugar Melton Um gol Um gol Um gol Fica a Oliveira Fica a Oliveira O artilheiro do campeonato Bacana 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 Final do nome da nossa LuxColor Vamos fazer entrega Ao Ricardo Oliveira Artilheiro do ano No campeonato brasileiro Mais um troféu Mesa Redonda Obrigado Ricardo Parabéns Obrigado A nossa querida LuxColor Em frente Sempre Agora vamos a mais uma homenagem A nossa homenagem agora A equipe Que com muita garra E determinação Conquistou A Copa do Brasil Parabéns Palmeiras Alexandre Matos Por favor Venha nos dar o prazer De sua companhia Foi difícil a coisa Para o Palmeiras E você sabe Como é que as coisas são né Quando está indo tudo bem Está tudo bem Quando está mal Que o pessoal pega no pé Mas deu tudo certo né Alexandre Boa noite Bom te receber aqui Primeiramente Boa noite a todos Queria quebrar um pouquinho O protocolo Eu não posso Receber esse troféu Aqui sozinho Eu queria chamar o Lucas O Gabriel Jesus Eu vi aí Que legal Ótimo Então venha por favor Pessoal do Palmeiras Suba para cá Vem cá O presidente não pode vir Mas o nosso vice-presidente Genaro está aí E o nosso Nosso gerente O Cícero Souza Vem por favor Então subam todos Do Palmeiras Vamos fazer um Um momento palmeirando aqui Vamos lá Até porque A gente sabe que O coletivo Ele que prevalece sempre Então Nada mais justo Que esses Tudo bem Cadê o restante Quem está mais aí O Genaro Ah está vindo O pessoal está vindo aqui Legal Legal E vamos deixar Bons fluidos então O grande ano do Palmeiras Legal 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 Bacana Vamos lá Vamos rever Um pouco Do grande momento Palmeiras do ano Que acabou sendo Muito legal Vamos ver Fala 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 Se inscreva no canal E ficou muito claro o tamanho, a grandeza desta sociedade esportiva Palmeiras Parabéns a todos vocês, a gente sabe que foi realmente um trabalho coletivo importante E vocês resgataram a alegria do torcedor palmeirense Vamos fazer a entrega de uma placa comemorativa a esse momento importante da sociedade esportiva Palmeiras Me ajude, Anitta, por favor Homenagem da TV Gazeta, a sociedade foi de Palmeiras pela conquista da Copa do Brasil 2015 E por toda a grandiosidade que vocês devolveram ao Palmeiras Renato, parabéns, leve o nosso carinho a toda a comunidade palmeirense Obrigado Flávio e queria também parabenizar vocês pela promoção que vocês fazem E reconhecimento do esporte Essa é uma festa de reconhecimento dos atletas, das equipes, dos dirigentes E também de vocês que estão sempre junto conosco Parabéns a todos e parabéns a nossa diretoria e atletas Muito obrigado pelo título Valeu Todo ano, novos talentos surgem e trazem ainda mais emoção aos gramados Então agora é o nosso momento de conhecer quem é a revelação desse ano de 2015 Revelação Malcom, Corinthians Gabriel Jesus, Palmeiras Luan, Grêmio Glória, 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 Aleluia Não é assim? Glória, Glória, Aleluia Não é assim, gente? Glória, 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 Aleluia Gabriel Jesus, você veio pra cá, você voltou, agora você volta pra cá Que legal, que legal Esse garoto realmente é muito fera Legal, Gabriel Muito feliz de saber do seu sucesso neste ano Você é realmente um cara que tem tudo pra ser uma fera no futebol Bom te ver camisa da seleção brasileira Fica bem em você, como fica a camisa da seleção brasileira Tem até musiquinha, Glória, Glória, Aleluia Anitta, canta comigo, vai, que o Gabriel é muito tímido Só se ele cantar comigo Palmeirenses, vai, eu sei que tem um monte de palmeirenses aí Então vamos lá, vamos lá, então vamos lá, vai Palmeiras, tem algum palmeirense aí, não? Tem, né? Então vamos lá, vai Vamos lá, vai Glória, Glória, Aleluia Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia É Gabriel Jesus Pronto, tá feito Deve ser muito emocionante ouvir aquela arena cheia com o pessoal cantando, né? Primeiramente, boa noite a todos Queria agradecer meus companheiros e todo mundo do Palmeiras que me acolheram lá Quando eu subi da base Então eles têm muito a ver com todo esse trabalho que estão fazendo comigo É emoção demais, né? Meu sonho era ser jogador de futebol E hoje eu estou tendo a oportunidade de viver esse momento De ter conquistado o título agora, o meu primeiro Depois de muitos passados na trava, agora saiu essa zica de vice-campeão Agora, se Deus quiser, vou continuar sendo campeão Espero não só com o Palmeiras, mas sim com a seleção também Então é muito importante todo esse carinho que a torcida tem por mim E todos os dirigentes do Palmeiras E você ainda está coladinho na mamãe, né? Você ainda não sabe Porque ela cuida de você bem pra caramba que eu sei, né? Nossa, como cuido A pior marcação que eu já tive na minha vida é a minha mãe Mas graças a Deus, né? Como eu sempre falo E sempre foi ela a base de tudo Que sempre esteve comigo Então se hoje eu sou o que eu sou, eu devo a ela Vamos ver um pouquinho da história maravilhosa Que só está começando desse menino Muito legal, grande revelação no futebol brasileiro Gabriel Jesus, vamos ver E aí E aí E aí E aí Música Bacana, bacana, quem entrega o prêmio pro nosso querido Gabriel Jesus, grande, grande, olha, bota uma fé tremenda nesse menino, termo de seleção e termo de futuro do futebol brasileiro. O padrinho do Gabriel Jesus, na verdade, é um parceiro de todos nós, por favor, vem ao palco o representante da Baltec, José Mauro Negro. Que legal, grande empresa, tá sempre conosco, uma empresa revolucionária, com visão jovem, tem muito a ver com o Gabriel Jesus, realmente, né? Pensa lá na frente, empresa com a cabeça diferente, criativa, inventiva, muito legal, muito bacana, um grande parceiro do nosso Mesa Redonda, bem bacana. Você é São Paulino, mas você gostaria que ele jogasse São Paulo, né? Gente, agora, né? Não precisa perguntar duas vezes. Agora, tem um sobrinho que vai ficar doido que eu tô entregando o prêmio pro Gabriel. Você jogou muito, Gabriel, parabéns, muito legal. Bacana, bacana. E, olha, a Baltec teve um ano muito legal com a gente, com a nossa Luxcolor. É muito bacana a gente ter esses parceiros tão legais todos os anos com a gente, já são 12 anos. Obrigado a essas grandes empresas, essas importantes empresas. Tem muita gente, muita gente que esteve conosco durante todo esse ano. E a nossa fundação, a nossa TV Gazeta agradece muito a vocês. Eu que agradeço, Flávio. Vocês são fantásticos. O Mesa é um programa fantástico e a equipe da Baltec é só alegria com vocês. Vamos fazer a entrega, então, pro Gabriel Jesus? Vamos lá. Bacana. Obrigado, obrigado, Zé Mauro. Obrigado, Gabriel. Vamos lá? Ai, Flávio, agora é um momento que bate forte de novo aqui no meu coração, sabe por quê? Voltamos toda a nossa atenção agora para o prêmio de melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2015. Opa, isso é difícil, hein? Ó, essa escolha é uma das poucas que a gente participa. Foi uma brigaiada na redação, mas deu voto no primeiro escrutínio. Deu fácil, 50% de mais. Começou na briga de povo, foi fácil. Acabou ficando mais de 60%. Foi mais de 60%. É isso. O escolhido receberá um prêmio especial, que é o troféu Gazeta Esportiva. O site... Primeiro ano, olha que legal. Primeiro ano do troféu Gazeta Esportiva. Esportiva conosco a partir deste ano. Que legal. Exatamente. Justamente porque o site, gente, foi repaginado, trazendo novos conteúdos, reportagens super especiais e mostrando o futebol muito além dos 90 minutos. A disputa, como o Flávio já falou, foi bastante acirrada. Vamos conhecer, então, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2015. Difícil, né? Escolher. Puxa vida. Renato Augusto, você está aqui na minha linha de frente. Parabéns. Você foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E realmente foi um ano espetacular. Muito bom. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Troféu, mesa redonda. Foi realmente um ano extraordinário. Vamos relembrar um pouquinho das coisas maravilhosas que você fez para todos nós que amamos o futebol. Vamos ver. Imagens lindas registradas. Parabéns pelo nosso site Gazeta Esportiva.com e que agora vai estar registrado para sempre conosco no Troféu Mesa Redonda com o Troféu Gazeta Esportiva. E é muito legal estarmos integrados nesse momento. Quem vai ser o padrinho, quem vai fazer a entrega desse troféu, o primeiro Troféu Gazeta Esportiva, Anitta Pásquez. A gente chama agora ao palco o editor executivo do site Gazeta Esportiva, Eric Castelheiro, um dos responsáveis pela reconstrução do site, juntamente com a nossa companheira, Michele Janela. Bacana, Eric. Muito legal o trabalho que tem sido feito no nosso site Gazeta Esportiva.com. A nossa gazeta eterna, Gazeta Esportiva, aquele sonho maravilhoso de Casper Líbero, que fez tanta gente amar e adorar o futebol. Eu mesmo só virei jornalista esportivo graças a uma página que vi de uma Gazeta Esportiva. Você sabe, tanta gente se inspirou nessa história e vocês estão perpetuando através da internet esse trabalho maravilhoso. Parabéns. E é muito legal termos a Gazeta Esportiva Integrada. Sempre esteve, né? Porque sempre a nossa enquete foi feita através do site. Mas agora com o Troféu ficou uma coisa muito mais legal. Legal, Flávio. Realmente é um prazer estar nessa festa tão importante de esporte brasileiro. A Gazeta Esportiva, como você disse, passou por uma repaginação, conteúdos novos, aprofundando, além do futebol, além dos 90 minutos. Tudo para contar a história desses craques, dessas feras do esporte que tanto apaixonam a todos nós. Legal. Tem uma pessoa que colaborou muito para a sua melhora física. Bruno Maziotti. Ah, que legal. Boa. Venha cá entregar o troféu junto com o Eric. Legal, legal, legal. Por favor. E aí fica um pouco também da homenagem a esse competentíssimo profissional. Muito legal. Só para quem... Só para lembrar um pouquinho, dentre outras feras ele recuperou o Ronaldo e tanta gente espetacular. Bacana. Belo parceiro para você, Eric. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. É pesado. É pesado porque ele vale muito pelo trabalho de vocês. Um grande ano para o Corinthians. E o Renato foi eleito aí, é claro, como o melhor jogador. Fez por merecer. Parabéns. Muito obrigado. Queria agradecer ao Bruno que aqui está. Agradecer ao Corinthians, à minha família. E muito feliz por esse reconhecimento. Você vai para a China? Essa pergunta é realmente ainda nada definido. Existe a proposta. É uma oportunidade de trabalho para plantar a semente do profissional brasileiro lá fora. E ainda é uma decisão difícil de ser tomada, em função de todo o carinho que eu tenho pelo Corinthians. O Corinthians acreditou na proposta de avançar num novo patamar, na questão da reabilitação física, de prevenção. E, de repente, está na hora de galgar alguma coisa diferente, mas o meu sentimento é corintiano. E, certamente, eu vou estar acompanhando, caso realmente a oferta seja aceita. É, tem que resolver a sua vida profissional. Mas vai ser duro ter que botar um monte de dinheiro no avião para recuperar lá. Mas que Deus te abençoe na decisão que aconteça melhor. Toxê, você ajudou muita gente. O Renato contou a história dele aqui. Tanta gente tinha dificuldade. Graças ao seu trabalho e um grupo de trabalho, é claro, não é uma pessoa só. Mas toda sorte que você tiver é merecida, porque você realmente ajuda muito o futebol brasileiro. Parabéns e obrigado por tudo que você faz. Tem uma equipe muito competentíssima que está no Corinthians, que tem na medicina esportiva hoje brasileira. Então, é mais um desafio para a gente realmente alavancar o nome do profissional brasileiro lá fora. E, realmente, eu espero que todo sucesso para ele, que é dedicado, disciplinado. E a nossa missão, enquanto staff, é dar oportunidade de não encerrar uma história bonita como a dele por uma lesão. Então, o nosso trabalho é realmente de dedicação e dar esse suporte aos atletas, que eles são um verdadeiro espetáculo dessa festa. Parabéns, campeão. Troféu Gazeta Esportivo 1º para Renato Augusto. Parabéns. Muito obrigado. Valeu, Eric. Obrigado. Obrigado, Flávio. Um abraço. E agora, Anitta? E agora é a hora da gente conhecer os indicados a melhor técnico. Técnico. Levir Kupi. Atlético Mineiro. Tite. Corinthians. Roger Machado. Grêmio. Ele é um profissional exemplar, respeitado por todos os setores do Clube Campeão Brasileiro. Depois de um período sabático, ele voltou a dirigir o Corinthians e mostrou mais uma vez a sua competência. Tite, pra cá curtir com a gente esse momento. Que bom, que bom ter um amigo tendo essa consagração toda. O Tite é um cara muito, muito, muito especial. É um amigo muito querido. A gente acaba torcendo muito por você. E é fácil torcer por você, porque você é muito bom, viu? É fácil torcer assim. Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. É muito fácil trabalhar no Corinthians. É muito fácil trabalhar com esse grupo de pessoas competentes e comprometidas. E é muito bonito ver cada representante de cada clube vir aqui e agradecer a sua equipe de trabalho. Isso é muito legal. Isso é gratificante, porque todos nós sabemos, independentemente de cores, o quanto o trabalho de equipe é fundamental para o sucesso. Eu estou aqui só representando. Eu sou aqui, sou mero figura, a representativa de todo o trabalho, como outros tantos também vieram aqui agradecer. Tite, o Leão citou, foi muito feliz, né? Quando ele disse que houve um momento difícil. E de novo, o Corinthians lhe respaldou, até porque confiava no seu trabalho, até porque você sabia o que estava fazendo. E o Corinthians sabia que o trabalho estava sendo correto. Eu acho que esse é um momento importante, no momento que você é o grande nome do nosso futebol como treinador, da gente colocar uma situação de que o treinador precisa realmente ser mais respeitado. O título não pode só ser respeitado, porque hoje ele é o grande treinador, o grande ganhador. Você é um grande treinador, mesmo quando as coisas não dão certo. Flávio, eu fico chateado, eu fico triste com a realidade do futebol brasileiro. Eu tenho essa mesma ideia do Leão. A gente pede tanto para reformular o futebol, a gente pede tanto para evoluir. E eu confesso, eu não tenho dimensão de avaliação de um trabalho. E ela não é só a Zé, na atividade profissional de técnico, ao meu respeito, mas ela é de uma maneira geral. Sem ter início, meio e fim. Todos nós precisamos, e daqui a pouco um pouquinho mais de equipe de trabalho. Nós falamos tanto de equipe, nós necessitamos também. Não dá para ter referência. Eu sou muito feliz, sou muito grato, sou daqui a pouco privilegiado. Nós temos tantos outros profissionais que gostariam de estar na condição de ter um trabalho com início, meio e fim. E eu quero levantar essa bandeira tal qual o Leão colocou. É o mínimo, né? Para que você possa avaliar uma pessoa. Você foi citado aí pela Anitta, você saiu. Você não foi aprender, você foi se atualizar. Você sabe, faz tempo. Você sempre foi muito estudioso. A gente ficou amigo até por isso, por trocar livros, por trocar ideias, por conversar. Mas lá fora eles têm um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Talvez não seja só o que eles fazem lá fora, dentro de campo, mas também o que se faz lá fora. A gestão dá mais tempo para que o grande profissional possa trabalhar. A média da Premier League são 16 meses de tempo de trabalho no técnico. A média do futebol brasileiro são 17, acabou sendo 117 jogos. Não dá para a gente medir. Eu pego o número para a gente refletir. As pessoas que comandam vão ter também a reflexão disso. Eu vou te pedir licença. Você tem recebido tanto prêmio aí, sua esposa, filhos, seu filho é, aliás, campeão também. Mas eu queria que um amigo teu te entregasse o prêmio aqui, pode ser? Claro que sim. Esse seu amigo aqui, de tanto tempo. Eu pedi para ser seu padrinho, pode ser? As pessoas não sabem, eu vim como atleta para São Paulo, do interior, do clube do interior, do Rio Grande do Sul. E a primeira pessoa que me entrevistou foi o Flávio. E uma das primeiras pessoas que me convidou a fazer uma palestra, então, na FAAP, de participar de uma palestra, foi o Instituto. E eu tenho uma gratidão muito grande, eu tenho um respeito muito grande. Obrigado, Flávio. Você é um grande amigo, Tite. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil, nesse ano de 2015. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Mas, Tite... Tite, fique por aqui, porque, conforme você mesmo disse, o seu Corinthians é o grande campeão. Vamos prestar uma homenagem para o Corinthians. Pessoal do Corinthians, todo mundo do Corinthians que está aí, tem diretor do Corinthians, tem jogador do Corinthians. Vamos subir aqui ao palco, para que a gente possa fazer uma homenagem ao grande campeão do ano, ao Corinthians. Pessoal da direção do Corinthians, jogadores. Todo mundo do Corinthians, por favor, venha. Bruno, de novo. Pessoal já subiu, por favor, venham todos, para a gente prestar uma grande homenagem ao Corinthians. Vai, Corinthians! Bem-vindos todos. Direção do Corinthians. Bruno, de novo. Renato, de novo. Elias, de novo. Todo o pessoal da direção do Corinthians. Ele não queria ser chamado, mas eu vou... Chico Lange, por favor, não pode ser. Corinthians é sem Chico Lange, pô. Que é isso. Antes de você fazer a entrega, vamos relembrar um pouquinho do que foi o Corinthians? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Coringão, é nós não. É você, Chico. Vamos lá. Olha, meu caro Flávio Prado, a placa é o seguinte. É homenagem da TV Gazeta, o Esporte Clube Corinthians Paulista, pela conquista do Hexacampeonato Brasileiro, São Paulo, 8 de junho e dezembro de 2015. Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, quero agradecer muito ao Elias, parceiro, menino pobre. Conheci tua família, conheci de onde você veio, nosso querido Parque Novo Mundo. E você hoje é um vencedor. Quando você chorou contra o Curitiba, eu chorei junto. Porque o Corinthians é muito unido e tem aquele coração universal, profundo, né? Renato Augusto, você é o representante mais digno da camisa 8 depois do doutor Sócrates. Eu queria te dizer isso pessoalmente, a gente não se conhece, então eu estou olhando nos seus olhos. Você realmente é um craque. E muito obrigado por ter ficado no Corinthians e escolhido o Corinthians. Eu queria dizer ao Tite o seguinte. Tite, todo mundo sabe que o Corinthians teve o melhor ataque, a melhor defesa, teve tudo de bom. Mas esqueceram de falar uma coisa. Sabe quantos cartões vermelhos o Corinthians levou? Dois. Dois cartões. Dois justos. Injustíssimos. Injustíssimos. Por quê? Porque o Corinthians jogou futebol, gente. É isso que precisa levantar o Brasil. O 7x1 para a Alemanha nós perdemos porque nós não jogamos futebol. Sei lá, deu um branco. A violência não é o caminho. E o Corinthians não. O Corinthians foi o rei do fair play também. E isso o Corinthians deve a você, que é um estrategista, que é um homem que se impõe, que é um homem que dita as normas e todo mundo obedece. Por quê? Porque você é o cara, Tite. Então, eu quero agradecer ao Edu também, que veio aqui representando a diretoria. Mas por tudo isso e por toda a glória que o Corinthians teve, eu quero entregar essa placa. E o Corinthians é ex-campeão. Para você, Tite, você é o grande treinador do futebol brasileiro. E olha, não vai para a seleção porque a seleção não te merece. Parabéns, parabéns, parabéns a todos, todos vocês do Corinthians. Muito obrigado a todos. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. O baile não acabou, não. Não? Então vamos dançar? Agora é a hora da gente dar aquela nossa sambazinha. Vamos? Na verdade, é você, porque eu estou... Que isso? Você é samba e eu olho, Anitta. Tá bom. Tá bom? Todos nós vamos sambar agora com a Turma do Pagode. Sem estresse, deixa rolar, namorar pra quê? Mal me conheceu e já quer meu coração. Eu tô ausente pra romance, agora a minha barba é dar um lance. Gente, ala, cara, cara, minha, cara, te matando de tesão. Deixa eu tirar a sua roupa, deixa gostinho na sua boca. Vai por mim é o melhor a fazer, com certeza. Compromisso é mais sério, não dá. Vê se esquece essa ideia, meu bem. Tô curtindo ficar com você, mas tem essa de se apaixonar. A gente se vê, mata a vontade. Depois cada um pro seu lado, quer logo, vai, vai, deixa acontecer. Um lance é um lance, assim ninguém perde a paz. A gente se vê...